A conta oficial de One Punch Man revelou a arte do herói Zombie Man para a terceira temporada do anime com o design de Ryosuke Shirokawa, também responsável pela animação de Spy Family. A estreia da nova temporada ainda não tem data confirmada. O estúdio JC Staff, que produziu a segunda temporada, retorna para esta sequência. One Punch Man, que começou a ser adaptado em 2015 pelo estúdio Madhouse, está disponível no Brasil na Netflix. Na obra acompanhamos Saitama, um herói tão poderoso que derrota qualquer monstro com um único soco, o que torna sua vida monótona e sem desafios reais. Em uma cidade constantemente ameaçada por monstros vindos de todos os lugares, ele busca um adversário que finalmente lhe ofereça a emoção de uma luta verdadeira. Assim começa a jornada do herói mais forte e tranquilo, criada por One e ilustrada por Yusuke Murata. Desde 31 de outubro, o filme Haikyuu, The Dumpster Battle, está disponível na Control com legendas e dublagem em português. O mangá de Haikyuu, publicado na Shonen Jump de 2012 a 2020, totaliza 402 capítulos compilados em 45 volumes e continua sendo lançado no Brasil pela JBC no formato Big. A história segue o jovem Shouyo Hinata, que após perder sua primeira partida de vôlei contra Tobio Kageyama, decide se tornar seu rival. Na Control, você encontra todas as temporadas do anime com legendas em português, além de dublagem em português brasileiro nas duas primeiras temporadas. O título é longo, preparem-se! A segunda metade de As a Reincarnated Aristocrata, A Use My Appraisal Scale To Rise In The World, trouxe novidades. A série, baseada nas Light Novels homônimas, lançou um novo trailer e apresentou seis novos personagens, além de uma nova arte promocional. Com produção do estúdio Mother, o anime conta com trilha sonora e design de alta qualidade. A primeira temporada está completa na Control com legendas em português, enquanto a segunda está em exibição. Na história, Ars Louvain, renascido como herdeiro de um pequeno domínio, utiliza sua habilidade de avaliação para identificar talentos ocultos e elevar seu território a um novo patamar. A segunda temporada do anime Shangri-La Frontier ficou disponível na Control no dia 3 de novembro, como informado pela própria plataforma. Sundraku e seu grupo Wolfgang continuam explorando o mundo do jogo, em busca de revelar os segredos ocultos do jogo de realidade virtual, e se preparando para a revanche contra Laikang, o atacante da noite. Agora também com dublagem em português brasileiro, a história segue Rakuro Rizutome, um caçador de porcaria que adora jogos ruins, mas se desafia na jogatina Shangri-La Frontier, um jogo de nível divino com milhões de jogadores. Lá, ele encontra amigos rivais e desafios que mudarão seu destino filme, e de outros jogadores. Vocês se lembram de Interstellar 5555? Talvez você já tenha visto o filme todo, ou parte dele, nos clipes do Daft Punk e Nenoto. Em 2003, o álbum em anime, criado pelo Daft Punk com o lendário Leiji Matsumoto, ganhou vidas sobre produção da Toei Animation. Agora a obra voltará nos cinemas, no mundo todo, com exibição marcada para 12 de dezembro de 2024. Assim que houver mais informações, como a possibilidade de exibição aqui no Brasil, compartilho aqui com vocês. Além do filme, uma edição física especial do álbum Discovery será lançada com vinis dourados e CDs numerados, além de produtos em edição limitada, com os personagens da banda alienígena Dressing Dolls. Por hoje, encerramos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se de que, todos os dias da semana, trago notícias curtas e objetivas sobre diversos temas de entretenimento. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar. Até mais!